Música Muita oração, músicas de diferentes ritmos, palestras e até mesmo atividades físicas marcaram os retiros espirituais realizados por diversas igrejas de Bacapau. As programações atraíram muitas famílias. Milhares de irmãos em Cristo fizeram parte dos encontros. O público maior do retiro do sítio manancial este ano foi o de jovens. Eu nunca passei um ano sem estar num retiro. E o nosso aqui, ele é muito característico, é um retiro grande. Nós hoje já temos quase 300 pessoas. Nós temos estudos para as crianças com a irmã Luana, que é uma missionária da nossa igreja. Nós temos os estudos com as pessoas no Evangelho, que estão conosco, cerca de 40 pessoas. Nós temos os estudos com os novos decididos, que também vão ser três grupos pequenos. E nós temos o outro grupo que vai fazer estudar o tema geral, que é salvos, seguros e transformados. Os evangélicos prepararam toda uma estrutura para receber o público que se fez presente. Barracas foram montadas. Um grupo de mulheres ficava responsável por preparar a alimentação. Todos trabalham de maneira coletiva. Nós nos recolhemos aqui, para estarmos mais próximos de Deus e compartilhando uns com os outros. É muito bom. Vocês podem até observar a quantidade de jovens e adolescentes que participam hoje dos retiros espirituais. E há detalhes desses grupos que são divididos para participar de orações, de reflexões. Como é que acontece? Você que é uma dessas pessoas. Nós dividimos em faixa etária e também em temas. Falamos de formação espiritual, do Evangelho, para quem ainda não conhece, quem ainda não é evangélico. Nós também falamos de maturidade espiritual, de dons. Nós dividimos de acordo com a faixa etária e também de acordo com a maturidade cristã de cada um. No Centro Adventista de Lazer e Treinamento, localizado no povoado Sapucaíba, milhares de pessoas se reuniram para pregar a palavra de Deus, focados em programas espirituais. É uma experiência que fica, marca, e a gente acredita que marca para a eternidade. Para as pessoas que estão vindo pela segunda ou mais vezes, certamente é o desenvolvimento da fé. A cada vez que a gente vê em um momento como esse as mensagens, partes musicais, pastores, grupos, solistas, certamente a gente cresce e se desenvolve espiritualmente. A experiência é algo espetacular. Primeiro que aqui a gente está mais perto de Deus, a gente conhece pessoas novas que estão em procura de ter um momento espiritual, momentos de oração, onde a gente pode estar intercedendo pelas pessoas que estão até mesmo lá nas cidades, onde a gente vê que acontecem tantas coisas banais. E enquanto aqui a gente tem a paz interior de estar num lugar com árvores mais perto de Deus, ouvindo a experiência dos pastores que participam deste encontro. Este ano a Igreja Adventista trabalhou o tema jovem, geração e esperança, gente como Jesus. Anderson Ricardo, que já participou de edições anteriores, fala da experiência em fazer parte de retiros espirituais. O retiro espiritual é um momento único, especial também. Não é simplesmente o fato de sairmos da cidade, do movimento, das festas, mas é um momento de encontro com Deus. Fazemos um programa todo especial, reunimos todos os irmãos na fé e aqui aprendemos, escutamos a palavra de Deus, cantamos e adoramos ao nosso Deus Criador. A igreja salvação flui, tem desejos de luz por enquanto a mim, abre em Deus o coração de parente, deixa a luz do céu entrar. A igreja cantando, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar.